Neste domingo acontece mais uma etapa da Copa Sense, a CVC de ciclismo de estrada. E essa segunda etapa contará com 90 quilômetros de prova. Para saber mais detalhes, eu vou conversar com a presidente da Associação Velho Chico de Ciclismo, a Evaneide Amorim. Evaneide, promete então essa segunda etapa da Copa Sense, a CVC? Sim, é a Copa Sense, a CVC de ciclismo. Ela está acontecendo agora já a segunda etapa, são cinco etapas previstas para o ano de 2019. E essa segunda etapa tem um percurso de Januário a Bonito de Minas, ida e volta. São 90 quilômetros de prova, nós vamos concentrar na Praça Tiradentes. Às 7 horas da manhã já tem atleta, já tem movimento na praça. Sai da praça sentido Bonito de Minas passando pela avenida principal da cidade, é uma largada neutralizada que a gente chama. E indo a Bonito chega depois a chegada oficial no trevo ali próximo, saída para o Brejo do Amparo. E depois a premiação acontece na Praça Tiradentes. E para quem quiser participar, quiser acompanhar, uma nova modalidade aí no esporte, tomando conta da cidade aí também? Pois é, as inscrições elas se findaram ontem, mas o fato de estarmos aqui é conclamar a população de Januária para assistir. O ciclismo de Januária tem tido uma revolução, na verdade. Em nível estadual, em nível nacional, acabamos de realizar um campeonato mineiro, que é a prova mais importante de Minas Gerais. Temos aí por vir uma volta norte-mineira que é inédita também e vai acontecer dentro de Januária. Então o município de Januária é notícia no cenário estadual, no cenário nacional e no cenário regional também. Nós estamos à frente de muitos municípios e eu quero convidar a população de Januária para estar conosco. Oi, Vaneide. Muitas pessoas me perguntam como eu faço para participar, eu quero entrar nessa associação. Vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer? Bem, nós somos um grupo, eu falo que não é bem uma associação, está mais para a família do que para a associação. Essa associação é livre, é aberta para quem quiser participar realmente. Ela tem uma sede provisória, na minha casa, inclusive, na Avenida Leão 13, 1571. Pode nos procurar. O fato de querer participar, eu sei que tem muita gente adentrando esse mundo do ciclismo e começa assim mesmo. Começa assistindo, daí a pouco um treino curto, daí a pouco está competindo. O intuito da nossa associação é fazer com que as pessoas progridam no ciclismo ao ponto de ter condição de realmente competir. E para essa etapa não é possível mais inscrições. Nós temos aí várias etapas pela frente, inclusive, nós temos um trilhão de férias, dia 30 de junho, que é para a população de Januário, para quem está começando, para quem já começou, para todos os níveis de atletas, que vai ser o trilhão especial Igreja do Rosário. Mas para essa etapa fechamos as inscrições. Mas eu queria muito que essas pessoas que têm interesse estivessem presentes para poder assistir e para poder ver como é que é o ciclismo, como é que ele acontece, quais são as regras. Às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano está lá atrás, não, fulano está aí pegando um vácuo. Então eles vão aprendendo um pouquinho do ciclismo na competição. Aliado à saúde, a gente sabe que o esporte recupera aí vida, saúde, enfim. Sem contar isso, né, Ana Paula? A questão da saúde é primordial e o foco da nossa associação não é somente competição. A gente tem também um cunho social, nós nos preocupamos também com isso. E quando a gente fala de social, a gente está falando de qualidade de vida, então isso é importante. Ok, então nós vamos acompanhar. Muito obrigada, boa sorte no evento. Então, neste domingo, estão todos convidados aí para prestigiar essa etapa, mais uma etapa segunda da Copa Sense ACVC de ciclismo aqui em Januária. Obrigado. Obrigado.